Presidente, o assunto que me traz a tribuna na tarde de hoje são a criação dos tribunais regionais federais que há muito tempo, há mais de uma década, tomam a pauta do Congresso Nacional. Em 2001, foi votado aqui no Senado Federal uma proposta de emenda constitucional. Na verdade, foi dada a entrada, uma proposta de emenda constitucional, votada em 2003 para criar quatro tribunais regionais federais, um no Estado do Paraná, um outro no Estado da Bahia, Estado de Minas Gerais e no Estado do Amazonas. Desde 2003, esse projeto, essa proposta de emenda constitucional, numerada sobre o número 544, de 2003, está em trâmite na Câmara dos Deputados e já há muito tempo, na mesa da Câmara dos Deputados, depois de ter tramitado pelas comissões, aguarda a inclusão em pauta. Forças diversas não deixam ser pautadas essa proposta de emenda constitucional que criam esse TRF, esses TRFs. O ano passado, nós formamos aqui no Congresso Nacional uma frente parlamentar em prol a PEC 544, unindo parlamentares de vários estados na defesa da criação dos seus tribunais regionais federais. Fizemos várias reuniões, inclusive um ato público neste ano para a apresentação de um estudo de impacto orçamentário financeiro encaminhado pelo então presidente do STJ, o ministro Ari Pargendler, que demonstra em seu ofício de encaminhamento e no seu relatório, e peço até vênia para ler, senhor presidente, o final do ofício, dizendo assim, do ponto de vista orçamentário e financeiro, a criação dos TRFs, utilizando-se a metodologia legal, parágrafo 1º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a margem de expansão fixada no anexo 3.2 da LDO de 2012 de R$ 17,6 bilhões, esses são os recursos da Justiça Federal, comporta as despesas projetadas com um impacto anual de R$ 272 milhões para a criação de 3 TRFs, mais R$ 90 milhões para a criação do TRF de Manaus, do Amazonas. Então, o próprio Poder Judiciário já manifestou por ofício, pelo ofício aqui 1822 de 2012, datado de 5 de junho de 2012, manifestou que há uma adequação que cabe dentro do orçamento do Poder Judiciário à criação dos Tribunais Regionais Federais, tanto o da 6ª Região, da 7ª, 8ª e da 9ª Região, que são os pleiteados pela PEC 544. Liderados pelo senador Walter Pinheiro, nós colocamos uma emenda no plano plurianual 2012-2014, 2012-2015, uma inserção de quase, de pouco mais de R$ 300 milhões para garantir o aporte financeiro para a criação dos TRFs. Os estados, sedes, o estado do Paraná, o estado de Minas Gerais, o da Bahia e o estado do Amazonas, através dos seus governadores e prefeitos das suas capitais, já manifestaram formalmente a adesão a esse projeto, inclusive colocando à disposição imóveis para a instalação destes tribunais. Mais recentemente, face à inércia da Câmara dos Deputados em colocar em votação a PEC 544, alguns estados começaram a propor PECs individuais aqui no Senado Federal. Estado do Amazonas, Estado de Minas Gerais e o estado do Paraná não se furtou a esta sugestão. Eu apresentei a PEC 42 de 2012 e teve a felicidade de ser aprovada no último esforço concentrado aqui do Senado Federal na Comissão de Constituição e Justiça desta nossa Casa. E venha ao plenário, que já se encontra na mesa do nosso plenário, da nossa Casa, que eu peço aos nobres colegas e aos membros da mesa agilidade para pautarmos esta proposta de emenda constitucional tendo em vista a necessidade e a urgência de criação de TRFs. Os TRFs, os Tribunais Regionais Federais, Sr. Presidente, eles têm como base julgar processos de natureza federal. 80% dos processos que pairam ou que tramitam na Justiça Federal advêm do previdenciário, ou seja, da aposentadoria do cidadão. Lá no Acre, senador Aníbal Diniz, nove presidente, um cidadão que teve a sua postulação de aposentadoria negada na instância administrativa, ele recorre à Justiça Federal. Mantida a decisão em primeiro grau da Justiça Federal, ele tem que recorrer ao segundo grau. O segundo grau é o Tribunal Regional Federal da primeira região, no caso do Acre. Ele tem que vir à Brasília. Está certo que o processo é eletrônico, o protocolo e vem até aqui, mas se o seu advogado precisar fazer uma sustentação, distribuir a um memorial a um desembargador federal, ele tem que se deslocar do estado do Acre até a capital federal, milhares de quilômetros, pagando, às vezes, milhares de reais por um trecho. Nós sabemos a dificuldade e a luta que tem, Vossa Excelência, como senador Jorge Viana, para discutir o preço das passagens aéreas. Então, inviabiliza a aplicação da Justiça. O custo de um advogado para vir na capital federal, saindo do Acre, e se hospedar, ficar aqui dois dias, para distribuir um memorial, para fazer uma sustentação oral ou para cuidar do processo em loco, não ficaria por menos de cinco a dez mil reais. Nós estamos falando, às vezes, de aposentadorias de salário mínimo. Quase um ano da aposentadoria desse cidadão ele gastaria somente para custear a viagem de um caosídico à capital federal para defender os interesses daquele que lutou a vida toda e tem ali o seu direito de recorrer e de lutar no processo judicial para garantir o seu sustento, o sustento da sua família através da aposentadoria. O nosso pleito, senhor presidente, é para que possamos instalar os tribunais regionais federais, o do Paraná, o de Minas Gerais, o da Bahia, o de Manaus, no Amazonas, para que possamos descentralizar a aplicação da justiça, para que possamos desestagnar os tribunais regionais federais. Há estudos de que o tribunal da primeira região, que aqui em Brasília, que está dentro dessa primeira região, Bahia, Minas Gerais, todo o norte do país, esse tribunal parasse de entrar projetos hoje, processos hoje, nós teríamos aí pelo menos, pelo menos, dez anos com os desembargadores lá existentes para poder julgar somente os processos que estão hoje entupindo, empilhados nos corredores do TRF1. Um desembargador recentemente tomou posse pelo quinto constitucional do Ministério Público, desembargador Guedes, aqui no TRF1, quando ele assumiu, no dia seguinte foram distribuídos a ele 22 mil processos. Como que um desembargador vai conseguir julgar 22 mil processos serão anos necessários para isso? Então, da necessidade, senhor presidente, de nós darmos a celeridade necessária à criação dos tribunais regionais federais no Brasil. Nós temos hoje cinco tribunais regionais federais, um no Sul, no Centro-Oeste, temos aqui em Brasília, temos o do Sudeste no Estado de São Paulo, temos o no Rio de Janeiro para o Espírito Santo e o do Nordeste. Há necessidade de criarmos pelo menos mais quatro tribunais regionais federais para descentralizar a aplicação da justiça e para dar a celeridade necessária àqueles que buscam a justiça, principalmente no que diz respeito à aposentadoria. Aí nós falamos do previdencial. Obrigado, Sr. Presidente. Eram essas as minhas reivindicações atentando para a sensibilidade dos senhores e senhoras senadoras. Nós temos aqui já iniciado em votação a PEC que cria o Tribunal Regional de Minas Gerais de autoria do senador Clésio Andrade. Tem a PEC 42 que chega ao plenário do Senado Federal que admira a autoria que cria o Tribunal Regional Federal do Paraná. Tem também a PEC que cria o Tribunal do Estado do Amazonas e do Estado da Bahia que para, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Relatoria do Senador Jorge Viana para que nós possamos ainda este ano votar aqui no plenário do Senado Federal a criação desses tribunais regionais federais e digo a todos os senhores não há vício de iniciativa porque nós estamos alterando o dispositivo do ato das disposições transitórias é o artigo 26 e o artigo 26 é aquele que criou o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais federais de todo o Brasil. Nós estamos lá inserindo mais TRFs e não há vício de iniciativa como alguns dizem dizendo que essa iniciativa é exclusiva do Poder Judiciário. Nós entendemos que cabe sim ao parlamentar ao Congresso Nacional propor emendas à Constituição da República Federativa do Brasil e no dispositivo específico que cria ou que criaram os tribunais regionais federais até o quinto que aí existem. Então, senhor presidente para encerrar eu gostaria apenas de fazer a referência de que a Secretaria de Planejamento e Orçamento e Finanças do Conselho de Justiça Federal apurou o montante de 360 milhões de reais para a criação dos referidos tribunais regionais federais nas referidas regiões e de que estes valores estão previstos dentro do orçamento do Poder Judiciário e cabem dentro do que dispõe a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quer dizer o seguinte, que há uma adequação orçamentária possível dentro do Poder Judiciário basta o governo querer e basta também nós, congressistas aprovarmos aqui. Eram essas as reivindicações, senhor presidente, agradecendo a todos e desejando uma boa votação no Código Florestal.